O fato de nós termos entrado nesse novo período depois do Plano Real e de termos nos acostumado a viver sem inflação, eu acho que apagou um pouco a memória daquela época. Os desafios eram gigantescos. Quando eu ingressei no Banco Central em maio de 77, a inflação foi de 40%. E a inflação foi subindo. Em 77, 40%, 80%, ela foi para praticamente 100%. Então a gente estava acostumado a saber que o dinheiro não ia valer muita coisa por muito tempo. E fazia parte do nosso dia a dia isso. A melhor poupança, sabe qual que era? É ir no supermercado e comprar estoque de alimentos, comprar estoque de não perecíveis. Saía o seu salário e já dava um jeito de comprar o que precisava, porque sabia que não ia ter condições de comprar daqui a 15 dias o mesmo que ele estava comprando naquela data. Você recebia correndo para o supermercado e enchia três carrinhos. Quem ia comprar apartamento ia ver onde é que ia estocar, tinha que ter dispensa nos apartamentos. Quem sofria mais eram as classes menos favorecidas. Por quê? Nós tínhamos a cobertura do overnight, isto é, nós podíamos aplicar dinheiro no dia a dia. Não havia tempo para se pensar em qualquer coisa que significasse planejamento, organização, nada em absoluto. E também uma coisa que me impactou muito foi a perda de noção de valor, né, para serviços e mercadorias. Você não sabia mais o que cobrar. Eu acompanhei, em 1986, o lançamento do Plano Cruzado já como estudante de economia e vendo os males que a inflação causava à economia brasileira. Então, testemunhei o Cruzado, o Cruzado Novo, o Plano Verão, o Plano Collor. A pior coisa do Plano Collor foi o bloqueio do dinheiro. Eu morava no Rio de Janeiro, chamado para Brasília. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para pegar táxi, eu não tinha dinheiro para nada. Quem estava lá naquela época, dos vários planos que ocorreram, né, desde 86, né, eu estava aqui dentro dessa casa, o Banco Central era chamado, às vezes, não concordando muito com os planos, né, mas nós que, do Banco Central, que recebíamos a população. Eles falaram na televisão, vá ao Banco Central para saber, tá, 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 né, porque era o dinheiro, tinha limite para a retirada. Isso foi um drama, né. As pessoas faziam filas enormes, choravam, eram uns prantos copiosos, eram desmaios, até ataque cardíaco teve, teve ambulância. Não tinha hora para sair. Não tinha fim de semana. Já teve, virar a noite aqui, virar a noite assim, fazendo revezamento de duas horas, nós já fizemos. Mas não havia, dentro da sociedade em geral, talvez, uma percepção do papel do Banco Central, da importância do Banco Central para estabilização da moeda. Eu diria que esse papel teve na renovação da dívida externa, não havia, na minha visão, entendimento, uma compreensão pela sociedade desse papel do Banco Central. A solução do grande problema da dívida externa abriu o horizonte, eliminou as barreiras que existiam entre o Brasil e o mundo externo, o mundo financeiro internacional. E o plano real precisava desse caminho aberto. Então, uma coincidência feliz de acontecer isso em épocas bem próximas, né? Eu lembro que no plano cruzado, a gente conseguia comer carne porque era mais conhecido do açougueiro do que o vizinho. Então, a gente conseguia uma carne diferente. Então, nós vivemos isso tudo e boa parte da população passando por isso, naturalmente, tinha, assim, esperança de que algum plano viesse a dar certo. Em planos, nunca se tem certeza que vai dar certo. Essa é a primeira regra, é a primeira conclusão disso. Quando o real começou, também houve desconfiança. Nós só começamos a sentir um pouco mais confiantes depois que começamos a acompanhar os primeiros meses, as diferenças que eram percebidas entre a forma como o plano real tinha sido estruturado, né? E se pretendia implementá-lo e os planos anteriores. A vantagem que a equipe do plano real teve, que eu acho que foi uma vantagem deles, que os outros não tiveram. Eles tinham um horizonte de fracassos para eles olharem e não repetirem. A equipe do plano cruzado, grande parte dela estava no plano real. Então, se valeram toda aquela experiência dos outros planos e bolou um plano atacando as causas da inflação. O plano real, ele chama muito a atenção porque ele foi um plano transparente, o contrário dos planos anteriores, onde você teve, em primeiro momento, muitos choques, você teve congelamento, você teve tablita de correção. A grande diferença, do ponto de vista operacional, de quem estava aqui dentro do banco é que o plano real, ele foi muito, muito discutido e implementado aqui dentro do banco ao longo do tempo. Tudo foi feito com planejamento. Tudo foi anunciado, tudo foi explicado. E as pessoas começaram a participar daquele processo. participaram, começaram a sentir que ali havia uma diferença. A preocupação de você tentar apagar a memória inflacionária é com a colocação de uma nova moeda. Isso foi chave. Essa transição do Cruzeiro Real, o RV Real, aquilo foi objeto de estudos por vários órgãos internacionais, bancos centrais que vieram nos anos que se seguiram, entender a experiência brasileira extremamente bem sucedida no combate à inflação. E no Brasil, a inflação já integrava a vida de todo mundo. Se preparava sempre, aumentando os preços, para uma inflação que ele já contava com ela para o mês que vinha. Usava a inflação passada como alimentadora da inflação futura. Então, a URV, embora não seja algo tão fácil de ser explicado, mas na hora em que ela nasceu, o preço varia nessa moeda antiga, que na época era Cruzeiro Real, mas não varia nessa moeda nova. Nessa moeda nova, se você coloca lá um sapato que custa um URV, vai continuar sendo uma URV. Então, coloca na sua cabeça isso. É interessante que os lojistas, o mercado como um todo, rapidamente começou a colocar nas lojas preços em URV. O Plano Real realmente foi um grande diferencial. Houve uma mudança em todo o meio circulante. Eu estava na Suíça fazendo a rendeira, que era 10 mil, cruzeiros reais, eu acho, e 50 mil a Baiana. Quando eu estou já trabalhando a cédula da Baiana, de 50 mil, meu chefe manda um fax com um esboço que foi preparado de última hora, porque iam tirar todo o dinheiro e entrar com o real. E ele pedia que nós fizéssemos uma análise, que fizéssemos uma crítica daquele projeto ali. e entregaram-se no dia seguinte. Se você olhar a cara do plano, das notas do plano real, do real, elas são notas que se assemelham a notas que já tinham sido colocadas em circulação anteriormente. Tanto pelos tamanhos, tamanhos iguais, né? Como também pela efígie da República, que figurou, se não me engano, numa nota de 200 cruzeiros da Proclamação da República. Iam aproveitar a gravura do Beija-Flor, que também era de uma cédula comemorativa da Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento Eco 92. Iam aproveitar isso para a unidade. E as demais viriam temáticas das moedas, como o mico-leão, a onça. Se costumava homenagear pessoas naquela época, né? É muito comum você ter personagens nas notas, mas pelo prazo exíguo que você tinha para fazer, optou-se pelo que se conta pelos animais. E os animais não precisariam, por exemplo, de autorização das famílias para poder configurar-se. Porque sempre que você colocar alguém em uma face de uma pessoa viva, você precisa solicitar devido à autorização das famílias, né? Tínhamos que ter em todo o território nacional, em qualquer cidade do Brasil, por mais distante que fosse, na Amazônia ou em qualquer outra região, tínhamos que ter dinheiro emitido lá. Foram utilizados aviões da PAB, navios da Marinha, para levar essa moeda para toda a parte do Brasil. O lançamento foi também uma logística fantástica. Logística essa montada pelo departamento, isso foi glória do departamento, né? Que mostrou a capacidade dos funcionários públicos do Banco Central de fazerem um trabalho desse porte, desta monta, que serviu de exemplo até para o lançamento do euro. Vieram da Europa aprender conosco como se faz num continente, uma troca de moedas. Então, a partir da crise mexicana em 1995, a opção de política econômica foi ancorar a política monetária na taxa de câmbio. Então, nós passamos a ter uma âncora cambial. A pergunta se inverteu. A grande pergunta foi a que preço em reais chegará o dólar? O dólar chegou a valer 0,86 para conhecimento do senhor, 0,85, 0,84 foi o piso. Ninguém imaginava isso. Depois do plano real, o sistema financeiro sofreu alguns baques. É sabido que muitos bancos não dispunham da solidez necessária para continuar funcionando bem num ambiente sem inflação, ou pelo menos com inflação controlada. Foi uma crise bastante aguda, acho que a maior crise bancária mais relevante que vivemos na nossa história, e envolveu três programas. O primeiro, para sanear os bancos privados. O PROER, que se destinou não só a sanear, mas também fortalecer aqueles que permaneceram no mercado. Tivemos aí também o PROER, que se destinou a reduzir a presença do Estado no sistema financeiro, saneou os bancos que tinham problema, e também o programa de fortalecimento dos bancos oficiais federais. Nós tínhamos 170 bancos e conglomerados bancários, e ao final do saneamento, chegamos a 130 bancos e conglomerados bancários. Anos depois, foi reconhecido o PROER como todos aqueles programas de saneamento foram reconhecidos como importantes. Outros países quiseram conhecer, outros países aplicaram. E como foi um plano estruturante, muito estruturante, se encarregou de dar ao Banco Central as condições para chegarmos à estabilidade financeira. E, além de outras medidas, em 1999 foi criado o sistema de metas. Com isso, o COPOM passou a ter mais eficiência e, na parte do sistema financeiro, tivemos, além do saneamento, uma série de medidas destinadas a melhorar o processo de supervisão e garantir a estabilidade financeira. a ponto de nós termos classificados como a melhor regulação e a melhor supervisão bancária entre as 20 maiores economias do mundo, no G20. Isso é fruto do que aconteceu. A gente conseguiu traduzir uma crise bancária decorrente de um saneamento econômico do país numa grande oportunidade de melhoria. e eu tenho muito orgulho de ter participado dessa casa. São aqueles presentes que o destino nos traz. É de orgulho, sem dúvida, de ter feito parte da equipe que realizou um trabalho de extrema responsabilidade, de grande risco. Eu sou muito orgulhosa dessa casa. A gente tem pessoas aqui que são muito bem preparadas e, no momento em que você coloca o Banco Central tem que fazer determinada coisa, o Banco Central tem que desempenhar um determinado papel, as pessoas encaram de frente. Ter oportunidade de participar da sua realização, em termos pessoais, é um aprendizado superior a qualquer aprendizado acadêmico. que o Plano Real, como ele nasceu, foi implementado e tal, com a participação muito ativa do Banco Central, a sensação é a melhor possível. Isso eu tenho agora com seis anos e pouco de aposentado, quando eu volto no tempo, eu fico assim orgulhoso dessa tarefa cumprida. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL